Olha ali, é uma cena que chamou a atenção na noite de domingo por volta das 22 horas aqui no entroncamento da Avenida Porto Velho com a Anísio Serrão, no centro da cidade. Uma mulher que caminhava aqui pela Avenida Porto Velho, sentida ao centro, ela caiu exatamente aqui nesse local, porém, ela estava em um trabalho de parto, a alguns metros, ela vinha caminhando e exatamente aqui nesse local, ela se sentou enquanto o esposo saiu para buscar ajuda. Quando ele retornou, ela já tinha dado à luz a criança, um motoboy que passava aqui nas proximidades, juntamente com outras pessoas, foram quem realizaram os procedimentos, até porque ela relatou que a criança não estaria respirando. Segundo a informação do pessoal, ela vinha subindo aqui na Avenida e entrou em trabalho de parto, e o marido dela foi buscar ajuda aqui nos comércios próximos, e quando o pessoal já chegou, ela já tinha dado à luz, ela já estava com o bebê na mão, só que ela falou que o neném tinha engolido água durante o parto e não estava respirando, estava ficando roxo. Aí eu peguei o bebê e comecei a realizar os processos de tentar tirar ali algum líquido que estava no nariz, na boca, para que o neném pudesse estar respirando e chorando e ficasse bem no momento. A situação importante ressaltar é que você, além de motoboy, também tem o curso de primeiro socorro. Isso, isso aí não é um procedimento que qualquer pessoa pode estar fazendo, certo? Ideal para quem tem o conhecimento. Eu tenho conhecimento, em algum tempo, então a gente realizou o procedimento de forma segura e correta, até que os bombeiros chegassem e caminhassem lá para o hospital. Como é que fica o coração ajudando uma pessoa em um momento como esse? Cara, é diferente, é uma coisa que acontece todo dia e emociona a gente, porque se deparar com uma situação como essa, nos últimos dias a gente perdeu tanta gente, e chega durante o fim da correrei do dia a dia, a gente se depara com a situação de uma nova criança chegando ao mundo aí, uma felicidade grande. A gente não faz por mídia, a gente não faz por nada, a gente faz realmente para ajudar a população e as pessoas que estão nessa situação complicada. Interessante que com essa ação que você realizou, em poucas horas viralizou aí nas redes sociais. É, eu dormi, quando eu acordei o negócio já estava pegando fogo, mas a gente, como eu disse, eu não fiz por causa de mídia, eu simplesmente parei para ajudar alguém que estava precisando. Após todos os procedimentos realizados aqui no entroncamento da Avenida Porto Velho com a Nise Serrão, uma equipe do Corpo de Bombeiros levou a mãe e a criança até o materno infantil, onde passaram por uma bateria de exames médicos e foi constatado que nada aconteceu com ambas as partes. A criança que nasceu é uma menina.